Chumbo Grosso, o seu programa policial. Indignados e revoltados com a determinação do comandante do 7º Batalhão de Tolerância Zero para a realização de bailes funk patrocinados por traficantes de São Gonçalo, líderes da facção criminosa realizaram na última semana uma reunião onde planejaram a morte do comandante. Na verdade, não veio diretamente a mim. As pessoas chegaram via telefone, a própria imprensa tomou conhecimento e a gente está tendo alguns cuidados, mas, por outro lado, a gente não pode recuar. A gente, pelo contrário, manda a gente cada vez mais ir para dentro, porque é sinal que o nosso serviço está dando certo. Segundo a denúncia, o traficante Wallace Batista Soalheiro, o Pixote, chefe do tráfico do Complexo da Coruja, teria procurado traficantes do Morro da Chumbada, no Galo Branco, para planejar a morte do coronel. Para o comandante, tal atitude do tráfico se deve ao fato do batalhão estar fazendo a sua parte. Está incomodando o tráfico, de alguma forma, com a paralisação dos bailes, que, na realidade, o baile não é um lazer para a comunidade, é apenas uma forma deles se enriquecerem cada vez mais. Aumenta o faturamento na venda de drogas, ocorrem os crimes no entorno das comunidades, que é o roubo de veículos, roubo a transeuntes, que é uma coisa que realmente incomoda o morador, a pessoa de bem aqui, ou do município. E acontece também aqueles casos, que a gente sabe, de abusos sexuais com menores, nesses bailes. E é uma deterioração de toda uma comunidade, a depreciação dos imóveis, a desvaloração das famílias, poxa, é uma degradação da própria comunidade onde eles mesmos habitam. Então, ao invés de trazer melhorias, é o contrário, só destruem cada vez mais as ruas e aquela região. Para o coronel, a ameaça não é contra ele, e sim contra a instituição, que tem a obrigação moral de impedir que os criminosos atuem na localidade. O que eu tenho a dizer a eles, é só isso, é que eles não vão ter aquela comunidade que tiveram antes. A droga, não é a minha pretensão acabar com a droga no município, nas ruas, não é o tipo de recado que você tem que se mandar. Enquanto tiver o consumidor, o usuário ali, o viciado, comprando o que eles vendem, o tráfico não vai terminar. Olha, pelo que a gente vê aí na matéria, a determinação do comando de policiamento da região de São Gonçalo é impedir esses bailes que, na verdade, são realizados para facilitar a venda de drogas, para aumentar o faturamento das bocas de fumo. É muita grana envolvida. Eu vou te falar, na minha opinião, essa atitude de tramar a morte do comandante já é um ato de desespero. É um sinal de que o trabalho está dando certo e que é por aí mesmo que tem que ir. A nossa equipe conversa com o coronel Gilson Chagas, comandante do batalhão de Niterói, sobre o combate à criminalidade na área. Vamos conferir. Depois do assalto a cerca de 50 pessoas em dois bares em Icaraí, e ao fechamento do bar Formiguinha em São Francisco devido a assaltos, e também aos constantes tiroteios em comunidades, como a do Viradouro, conforme mostramos aqui no Passaponte Notícias, a sensação de insegurança tomou conta de boa parte da população de Niterói. Entretanto, as estatísticas do 12º Batalhão têm mostrado que o número de prisões tem aumentado, uma média de três presos por dia. E crimes como assaltos a coletivos e roubo de carros têm diminuído. Então, como explicar essa aparente insegurança à população? Esses números, o roubo de rua, ele veio sendo reduzido mês a mês até o ano de 2012. A partir de 2012, no estado do Rio como um todo, em particular em Niterói, nós tivemos um aumento dessa modalidade criminosa. A gente acredita que diversos fatores colaboraram para isso. A mudança na legislação penal, ou melhor, na processual penal, ajudou muito. Hoje, os indivíduos com condenação até quatro anos respondem em liberdade. A grande participação de crianças e adolescentes nessa modalidade criminosa também. E a banalização desse tipo de crime. Então, nós observamos aqui uma incidência grande no centro da cidade, onde a característica é o roubo de celular e na região de Caraí, com roubo de celulares e mochilas também. Nós fizemos um levantamento nos últimos quatro meses, ou melhor, no mês de abril, maio, junho e julho, cerca de um terço das pessoas que nós prendemos por roubo de rua retornavam às ruas, saíam do presídio para responder em liberdade. Isso aumenta muito a sensação de impunidade. Nós temos um número grande de pessoas utilizando armas de fogo. Normalmente, calibres permitidos, que seriam o revólver 22, 32, 38. E muitos simulacros também. A vítima tem que sempre partir da premissa que a arma é uma arma verdadeira. Mas a gente observa no dia a dia que muitos crimes são cometidos com simulacros de arma de fogo, com arma de brinquedo. Mas, volto a dizer, para a vítima, a arma tem que ser considerada sempre verdadeira. Não é isso? Mas nós aumentamos, sim, o número de prisões de pessoas armadas. Na última semana, nós apreendemos, em uma favela de Interói, ali no sítio de ferro, um fuzil 7.62. Pistolas, granadas e fuzis. Isso são armas de guerra. São armas que não deveriam estar nos morros e favelas do Rio de Janeiro. É um armamento que nós já deveríamos ter uma legislação especial para que outras forças atuassem no caso da presença desse tipo de armamento de comunidade. Ainda segundo os dados divulgados pelo 12º Batalhão, cerca de 30% das pessoas presas entre os meses de abril e julho de 2014 estão respondendo em liberdade pelos seus crimes. Em 2011, se fez uma análise de que, como o sistema carcerário estava superlotado e que a cadeia não recuperava ou tinha pouca possibilidade de recuperar, a ideia foi evitar o encarceramento. Então, o indivíduo só seria preso em última circunstância, após trânsito em julgado e sentença condenatória. Isso, partindo do ponto de vista filosófico, foi muito importante. Só que nós observamos o que? A sensação de impunidade aumentou. Então, o indivíduo preso com uma arma de fogo de calibre permitido ou então com um carro roubado, produto de receptação, que vem para a rua menos de um mês depois de preso, e essa sensação de impunidade, para ele e para as pessoas com quem ele convive, é muito grande. Então, isso é ruim para a sociedade como um todo. Agora, é aguardar o fim de agosto para conferir os números criminais do mês para a nossa reportagem sobre o balanço dos batalhões na região metropolitana. E o principal, torcer para que os índices de criminalidade diminuam, para que o cidadão possa se sentir seguro no seu dia a dia. O interessante é que o Coronel Chagas fala aí, nessa conversa com o repórter Jonathan Freire, de coisas que colaboram para o crescimento da violência. Crianças e adolescentes cometendo crimes, e fala também de uma mudança da lei processual penal. Deixa eu te explicar mais ou menos. É que tem uma lei, número 12.403, de maio de 2011, que diz que bandido só vai em cana mesmo a vera se a pena for maior que quatro anos. E aí, velho, está todo mundo na rua. Sabe para que criaram essa lei? O argumento foi que a criação da lei foi para diminuir as superlotações dos presídios. Isso é ridículo. Nossos políticos que fazem as leis estão tapando o sol com a peneira. Para esvaziar presídio, bota vagabundagem na rua. Ah, e o resultado é isso aí que a gente está vendo. Tem que ter uma política social para tirar as crianças e adolescentes do crime. E se os presídios estão cheios, velho, constrói mais. Agora, essa ideia brilhante dos senhores parlamentares, ô, velho, presta atenção. Nós estamos um ano eleitoral. Você tem que examinar, pesquisar as propostas dos seus candidatos, porque não adianta nada ganhar o agrado de um político agora e depois ficar no Facebook reclamando que não aguenta mais a violência. Você não acha, não? Você acha que eu estou falando besteira? A P2 do Batalhão de São Gonçalo leva mais um para o depósito. É, traficante da comunidade da Chumbada roda com mais de 1.100 cápsulas de cocaína. Taís Ribeiro trocando em miúdos para a gente. Determinado a diminuir os índices de criminalidade e tráfico no município, o coronel Fernando Salema tem realizado constantes operações. Na tarde desta segunda-feira, policiais do Serviço de Inteligência do Batalhão de São Gonçalo, em incursão na comunidade da Chumbada, no Galo Branco, apreenderam Marlon Barcelos da Silva, de 21 anos. Segundo os policiais, com Marlon, o novato como é conhecido no tráfico, eles encontraram 1.153 cápsulas de cocaína e um rádio transmissor. Apontado como um dos líderes do tráfico da localidade, Marlon foi levado para 73 DP em Neves, onde foi autuado por tráfico de drogas. Se condenado, pode pegar no mínimo 3 anos e 8 meses de prisão. Peraí, novato? Esse por acaso é o nome artístico do cara? Novato? Vai fazer carreira agora na gaiola, né, filho? É menos um que tá na rua, cá entre nós. Patamos do jockey, tira de circulação 4 traficantes na favela do Arrastão. Dois deles são menores. É isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu entendi? Conta pra gente aí, Thaís. Policiais do patrulhamento Tático Móvel do Jockey e de Santa Isabel realizaram no final da tarde da última terça-feira uma incursão na comunidade do Arrastão, no Rio do Ouro. Segundo os policiais, o objetivo da operação era de coibir o tráfico de drogas da localidade. Ao entrarem no local, encontraram 4 jovens, 2 maiores e 2 menores. Com eles, foram apreendidos 2 pistolas de calibre 380 e 9 milímetros e um revólver calibre 32 milímetros. Todas as armas estavam municiadas. Além do armamento, 140 trouxinhas de maconha, 118 cápsulas de cocaína e um radiotransmissor também foram encontrados. De acordo com os policiais militares, todos confessaram pertencer ao tráfico da localidade. O material apreendido e todos os detidos foram encaminhados para 74DP, em Alcântara, onde o caso foi registrado. Thaís Ribeiro, para o Chumbo Grosso. Agora tu vê, né? Viu aí como é que funciona? Dos 4 presos, 2 são menores, armados com uma pistola Taurus 380, com carregador de 16 tiros e uma outra de uso restrito, revólver, drogas, muitas drogas. Tem ninguém inocente ali não, velho, meu irmão. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Tá me olhando? Tá prestando atenção em mim? Então não sai daí não, que eu vou ali correndo, a gente já volta. Tumbo Grosso, Tumbo Grosso, o seu programa policial. Rádio Mania 90,9. Tumbo Grosso, Tumbo Grosso, o seu programa policial. Opa, estamos de volta. Esse aqui é o Tumbo Grosso. Aqui, amigo, o couro come, o bicho pega, o filho chora e a mãe não vê. Vem cá, vem cá, vem cá, chega aí. A gente já viu há pouco, na entrevista com o Coronel Chagas, a apreensão de pistolas, fuzis e granadas, numa favela chamada Sítio de Ferro, em Niterói. Mas você acha que parou por aí? Não. A P2, junto com agentes da 76DP, voltaram lá e sabe no que que deu, velho? Sabe não? Então olha aqui agora na tela. Nesta última semana, a TV Passapoint exibiu com exclusividade uma entrevista com o Coronel Gilson Chagas, onde o assunto em pauta foi a criminalidade. E na manhã desta quarta-feira, policiais do Serviço de Inteligência do Batalhão de Niterói realizaram uma nova operação na comunidade Sítio de Ferro. A operação, que contou com agentes da 76DP do centro, foi decisiva na luta contra a criminalidade e o tráfico. O delegado titular da 76DP falou sobre a apreensão. O objetivo inicial era a captura desses quatro criminosos suspeitos de prática de roubo à mão armada no município de Niterói, tanto na região oceânica, quanto na área do centro e Caraí. Só que a gente não localizou nenhum desses suspeitos, a gente localizou um outro suspeito que não fazia parte da nossa investigação, que foi o Xande, o XD, e com ele a gente encontrou a Glock 40, essas drogas todas que vocês já filmaram. O homem preso foi identificado como Alexandre Knup de Figueiredo, de 23 anos, que, segundo a polícia, seria uma das lideranças do tráfico na localidade. Com ele, os agentes encontraram uma pistola Glock com kit rajada de fabricação austríaca e de calibre 40 de uso restrito. Ainda, segundo a polícia, uma parte do farto material apreendido foi encontrado com o XD e a outra parte em outro ponto da comunidade. Segundo os policiais que participaram da operação, o prejuízo para o tráfico está estimado em R$ 100 mil. Glaucio falou sobre a relação de parceria entre as polícias civil e militar, onde as duas instituições caminharam juntas. A 76DP, a Polícia Civil de Niterói, graças a Deus, tem um bom relacionamento com o 12º Batalhão. O comandante, o Coronel Chagas, já esteve aqui na delegacia para acompanhar também esse trabalho em conjunto. A gente trocou informações, o chefe de sessão da 76, junto com o chefe de sessão do serviço reservado do 12º Batalhão. As informações bateram e a gente decidiu fazer a operação em conjunto. Eles foram com o blindado, porque a localidade lá é uma localidade conhecida por confronto. Houveram alguns disparos de 5 meses, arrecadaram as munições, as cápsulas deflagradas no local. Infelizmente, o blindado subiu, foi até o alto do morro. Nós tomamos a favela por questão de segurança. E depois fomos bater nos pontos que a gente tinha como possível local de guarda de arma e droga. É essa parada aí mesmo, velho. Gostei desse lance de parceria entre agentes do 12º e da 76DP. Essa operação mostrou o poder de fogo desses traficantes. Você viu o delegado falando que eles foram recebidos a tiros de fuzil 556? E essa pistola prendida, a Glock, vem da Áustria. Você tem ideia do que essa pistola faz com o kit rajada? Tem um vídeo na internet. Eu mostrei para o papel. Papel, tem as imagens aí? Mostra aí. Olha isso, cara. Olha o que essa pistola .40 faz. Bota em câmera dentro aí, Papel, para a gente ver. Está vendo aí? Ainda bem que essa aí saiu de circulação, né? Já imaginou o estrago que isso faz aqui em Niterói? Peraí, 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 peraí. Para, como é que é? Adolescentes apreendidos em frente ao shopping em São Gonçalo. Que parada é essa aí, Joana? Pois é, Jairo. Os três adolescentes estavam andando aqui em frente ao São Gonçalo Shopping por volta de 9 horas da noite desta quarta-feira, quando, segundo os policiais, eles foram abordados e revistados e foi encontrado um revólver calibre .38 e dois tabletes de maconha. Os adolescentes, a arma e a droga foram encaminhados para 73 DP em Neves, onde o caso foi registrado. Jonathan Freire, para o Chumbo Grosso. Boa, boa. Gostei de ver, limpou a rua, é isso aí mesmo. Agora, ô, Jonathan, vai embora agora não, cara. Fala aquela parada do complexo do Salgueiro, velho. Os caras largaram o aço na patama do 7, é isso mesmo? Depois de uma intensa troca de tiros, os policiais do patrulhamento tático móvel do 7º Batalhão prenderam na manhã desta quinta-feira um homem identificado como Luiz Felipe Neves de Souza, de 34 anos, conhecido como Dolipe, apontado pela polícia como um dos chefes do tráfico do complexo do Salgueiro e que também estava foragido do sistema penitenciário. Nós recebemos denúncia, informações de moradores, moradores que estão há vários anos oprimidos pelo tráfico de drogas e sem condições nenhuma de se deslocar, de chegar mais tarde. Realmente naquela localidade, naquele complexo, o tráfico de drogas oprime aqueles moradores. A operação começou por volta das 5 horas da manhã e o suspeito foi encontrado ainda dormindo. E segundo os policiais, Luiz Felipe estava em liberdade apenas um mês, pois estava cumprindo pena por tráfico de drogas. Além de munição para pistola e fuzil, foram apreendidas na operação duas miras a laser, cadernos com anotações do tráfico, 20 frascos com um solvente cheirinho da loló e 940 trouxinhas de maconha. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para 73 DP em Neves, onde o caso foi registrado. Boa! Gostei! Mais um que foi direto para o depósito. Tudo equipado, tu viu? Miraleza e Escambal. Agora, esse capitão Marcelo Barreto mandou um recado muito claro para a malandragem. Papel, mostra aí o recado. Aqueles que caminharem às margens da lei encontrarão pela frente o 7º Batalhão e o Coronel Salema, que vem para cá para mudar a imagem da instituição, mudar a imagem da corporação, mudar a imagem do 7º Batalhão e, principalmente, botar esses elementos onde eles não deveriam ter saído, que é na cadeia. Tá vendo aí, amigo? É! Tem moleza não, cara! Hum! Galera ligada no Chumbo Grosso, presta atenção aqui! Tá ligado? Polícia Civil, com apoio da P2, faz operação no centro de Niterói, na favela do Sabão e a gente vai ver agora com o Jonathan Freire, o xerife ricochete do Chumbo Grosso. Mostra aí! A operação começou por volta das 9 horas da manhã e durou até o final da tarde. Os policiais fizeram uma busca detalhada no interior da comunidade do Sabão, buscando criminosos e drogas. A operação contou com cerca de 100 policiais de diversas delegacias, que tiveram o apoio do serviço reservado do 12º Batalhão e também do Batalhão com ações com cães. O objetivo da operação era cumprir 12 mandados de prisão. A operação foi realizada em conjunto com a Delegacia de Homicídios e as delegacias do 4º DPA, 76, 77, 78, 81, 82. A tentativa da gente cumprir alguns mandados de prisão por tráfico de entorpecentes, associação ao tráfico também, na localidade conhecida como Favela do Sabão. A gente tem um procedimento já instaurado, conseguimos um mandado de busca para a localidade, conseguimos esses mandados de prisão e hoje foi uma tentativa de tentar localizar drogas e alguns suspeitos. Graças a Deus a gente conseguiu apreender uma certa quantidade, uma quantidade boa. Ontem a gente também teve um sucesso em uma das operações aqui da 7 e meia, em conjunto também com o 12º Batalhão. E hoje a gente conseguiu apreender um menor com crack, uma carga de crack, uma carga de cocaína. E conseguimos também apreender um menor foragido do Instituto Dão Bosco, que é suspeito da participação de uma tentativa de homicídio ali no Morro do Boa Vista, no mês de junho, junho ou julho, se a minha memória não me enganar. E ele foi reconhecido pela vítima. Assim que a gente trouxe para a delegacia, também entramos em contato com a vítima. A vítima já esteve na delegacia, prestou novo depoimento, reconheceu o menor como um dos autores dessa tentativa de homicídio. E agora a gente vai tentar finalizar o inquérito e transformar essas prisões temporárias em prisão preventiva. Na operação, foram apreendidas uma simulação de metralhadora, 45 cápsulas de cocaína, 135 pedras de crack e mais de 3 kg de manconha. Também foram recuperadas cerca de 30 motos. O material apreendido e os dois adolescentes foram encaminhados para 76 DP no centro de Niterói. O que é isso, bicho? Você viu que operação? Além das drogas, quase 30 motos roubadas. É muita marra, hein? Parabéns às equipes da Civil e do Batalhão pelos resultados dessa operação. Muito boa. Olha aqui, a gente precisa fazer um balanço das nossas operações aqui no Chumbo Grosso. Não sai daí não, que é papum, é rapidinho, hein? Chumbo Grosso. Chumbo Grosso. O seu programa policial. Rádio Mania 90,9. E aí, já estamos de volta com o Chumbo Grosso. Aqui, amigo, é tiro, forrar de bombo. O couro come, o bicho pega, o filho chora e a mãe não vê. Definitivamente. A guarnição do 7º Batalhão é recebida a tiros no Morro do Viana. Dois bandidos morrem e três menores são apreendidos. Bota na tela aí. Policiais militares do 7º Batalhão fizeram uma operação para reprimir o tráfico de drogas na comunidade do Morro do Viana, no bairro Neves, em São Gonçalo. A ação aconteceu na noite desta quinta-feira. E depois de uma intensa troca de tiros, dois homens morreram, que segundo a polícia, seriam traficantes. Também, três menores foram apreendidos. O inusitado dessa história é que a mãe de um dos adolescentes retornou até a comunidade para localizar os familiares de um outro menor que também havia sido apreendido na operação. E quando voltava para a delegacia, acabou sendo assaltada. Pouco tempo depois, ela reconheceu o assaltante passando em frente à delegacia. E ele acabou sendo preso e com ele foi encontrado o celular da vítima. Então, foi feito o auto de apreensão dos adolescentes pela prática do ato fracional análogo ao crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas. E a investigação foi desmembrada a fim de apurar o quê? O homicídio, as circunstâncias em que se verificou a morte desses dois nacionais. A fim de se atribuir a responsabilidade desses homicídios. Tudo isso vai ser devidamente investigado em sede de inquérito policial. Na operação, foram apreendidas uma pistola 9mm, rádios transmissores, além de uma pequena quantidade de cocaína e maconha. Os adolescentes e o material apreendido foram encaminhados para 73DP em Neves, onde o caso está sendo investigado. Véio, que doideira essa história do menor que assaltou a mãe do menor que foi apreendido por tráfico. Perdeu feio, mané. Foi para o depósito. Agora, como eu sempre digo e repito, três menores apreendidos com drogas, uma pistola de uso restrito de 9mm, e deputados e senadores têm que parar com esse negócio de fingir que criam leis para resolver os problemas de segurança que a gente enfrenta no dia a dia. E, rapaz, o que é isso aqui que eu estou vendo? Bandidos sequestram um oficial de justiça em Niterói? Ah, não acredito. É isso mesmo? Conta esse negócio aí, Jonathan. Jairo, um oficial de justiça tentava entregar um mandado da Vara Cível na rua Mário e Viana, em Santa Rosa, Niterói, quando um grupo de traficantes o capturou e levou para o interior da comunidade Souza Soares. Lá ele foi agredido e, depois que acharam sua carteira funcional, a violência se intensificou. Ele só foi liberado depois da intervenção de um orador. O caso não foi registrado em delegacia, pois o oficial preferiu levar o caso diretamente a um juiz. Jonathan Freire, para o Chumbo Grosso. É muito amarra, cara. O cara é oficial de justiça, estava trabalhando. E se não fosse o morador pedir para a vida dele, ele já teria ido para a terra do Pejuto há muito tempo. Que brabo esse negócio, hein? Será que vai ficar por isso mesmo? Isso aí não, tem minhas dúvidas. O traficante morre em confronto com policiais do 7º Batalhão na Comunidade Novo México. Mostra aí, por favor, o papel. Na última quarta-feira, policiais do 7º Batalhão realizaram uma operação para coibir o tráfico de drogas na Comunidade Novo México, em São Gonçalo. E durante o confronto entre policiais e traficantes, o homem suspeito de pertencer ao tráfico do local foi baleado e não resistiu aos ferimentos. O enterro do suspeito aconteceu aqui no cemitério Maruí, no Barreto, em Niterói, por volta das 2 horas da tarde. Com muitos amigos e familiares. E o clima foi de muita comoção. Na realidade, ali é uma região conflagrada. O tráfico está dominando aquela região. Nós já conseguimos parar o baile funk já nas últimas semanas. Eles estão meio indignados com essa situação, porque reduziu o faturamento. E na quarta-feira a gente foi fazer uma incursão justamente para tirar a comunidade de domínio do tráfico. Infelizmente houve essa reação. Não é o resultado que a gente espera. Porque quando ocorre o conflito, sempre alguém sai perdendo. Uma das partes perde, infelizmente. Ocorreu esse conflito. O elemento reagiu. Estava armado com a pistola. E veio a óbito. E hoje parece que vai acontecer o enterro. Já tentaram por duas vezes. Depedrar lá os veículos que estão passando na pista. Já prendemos ontem. Dois elementos em duas motos com galões de gasolina. E hoje pela manhã, de novo, a comunidade incitada pelos traficantes tentou novamente fechar a pista. Nós conseguimos impedir novamente. Com isso, nós estamos com a comunidade ocupada. Eu mandei que as viaturas agora adentrassem a comunidade. E vamos fazer agora efeito contrário. Então, ao invés de virem para as ruas, nós que estamos dentro da comunidade. Com a ameaça de protestos, a comunidade do Novo México passou a sexta-feira ocupada pelos policiais. Um homem identificado como Edivaldo de Oliveira acabou preso em flagrante com uma pistola 9mm, rádios transmissores e uma grande quantidade de maconha. O preso e o material apreendido foram encaminhados para 73 DP em Neves. O que me chamou a atenção nessa matéria foi o comandante do batalhão falando da morte do traficante. Você prestou atenção no que ele disse? Ele falou, olha, não é o resultado que a gente espera. Outra coisa é que o traficante é que manda a galera fechar a rua, incendiar o ônibus. E aí, ao invés de esperar que eles viessem para a rua, o batalhão foi para dentro da comunidade. Boa, zero meia! Sétimo Batalhão faz 90 anos. É, foi fundado no dia 30 de agosto de 1924. Engraçado é que no mesmo dia, no dia 30 de agosto, o coronel Salema completa um mês à frente daquela unidade. Roda a matéria aí. O sétimo Batalhão de Polícia Militar foi criado em 30 de agosto de 1924 e chamado inicialmente de Primeiro Batalhão de Caçadores. Naquela época, sua sede era em Niterói e seu primeiro comandante foi o Major Eurico Rodrigues Peixoto. Em setembro de 1962, o batalhão foi transferido para São Gonçalo e somente após a fusão do Estado do Rio de Janeiro com o Estado da Guanabara passou a ser denominado como Sétimo Batalhão devido à renumeração das unidades operacionais. E a coincidência é que o coronel Fernando Salema faz um mês à frente do comando no mesmo dia que o batalhão comemora seus 90 anos. Hoje o sétimo batalhão conta com cerca de 760 policiais, 49 viaturas, sendo um blindado, o conhecido caveirão, para patrulhar uma das áreas mais populosas do Estado do Rio de Janeiro. Está agora medido por metas. Então a gente está com um índice muito alto ainda de roubo de rua e o de veículos a gente quase conseguiu equiparar agora nesse mês de agosto. Mas são índices toleráveis, mas não aceitáveis. Então a gente está com esse grande desafio de atingir essas metas para trazer a tranquilidade para o munícipe aqui de São Gonçalo. E como que o senhor avalia a projeção para o futuro do sétimo batalhão sob o seu comando? Bem, a gente aqui, eu já trabalhei aqui como tenente capitão anteriormente. Deixei muitos amigos aqui, muito conhecimento aqui na cidade. E o que a gente tenta com mais empenho aqui é justamente o resgate dessa identidade do policial com a unidade. Aquele reconhecimento que a população precisa ter e a confiança no policial. A gente está batalhando nesse sentido. Tem recebido já elogios nas ruas, nos lugares onde eu tenho frequentado, nos eventos onde eu tenho ido. Então o pessoal está agradecendo bastante. Essa interrupção também dos bailes funk nas comunidades também foi um ponto positivo que a gente conseguiu. E vamos prosseguir juntos aí no atingimento dessas metas. Coronel, e também vai culminar no próximo dia 30, os 90 anos do batalhão também com um mês de comando do senhor à frente do sétimo batalhão. Como o senhor avalia esses primeiros 30 dias? Eu tive uma grande satisfação aqui, que a tropa estava muito motivada. O pessoal está aprendendo bastante. A gente está feito muita apreensão de armas. Estamos combatendo também as ruas através das fiscalizações em veículos. Tem mais de 400 veículos entre motos e veículos de quatro rodas. Já foram recolhidos aos depósitos públicos. E a gente está em um crescente muito bom aí na apreensão de armas, drogas e prisões também de emeliantes. E com um mês à frente do batalhão, o senhor já recebeu uma ameaça de morte. Como que o senhor avalia? Como que o senhor encara isso? Não, a gente tem que ter um certo cuidado, realmente. Mas, por outro lado, demonstra que a gente está no caminho certo. A gente está combatendo com veemência aí, esse roubo de veículos, o tráfico de drogas, que é uma coisa que, infelizmente, é o mal do século. E, então, quando essa ameaça vem, ainda mais partindo de onde veio, a gente tem a certeza que a gente está incomodando. Então, a gente está no caminho certo e vamos prosseguir nessa caminhada aí. O senhor quer deixar algum recado para a população, em comemoração desses 90 anos do sétimo batalhão? Que confiem na Polícia Militar. Que a gente tem nossas mazelas, a gente tem nossos defeitos, também a gente reconhece. Mas é o que, de melhor, eles podem contar. Nós somos oriundos aqui do próprio município. A maioria do meu efetivo mora aqui na região. Então, ninguém mais do que a gente quer o melhor das ruas aqui em São Gonçalo. Então, vamos comemorar essa data com muita alegria e confiança, principalmente, aqui no sétimo batalhão. E nesta sexta-feira, foi realizada uma festa no batalhão, com direito à música ao vivo. E churrasco. O coronel discursou. E esse aqui é um agradecimento que eu fiz questão de fazer aos senhores. Não só pelos 90 anos, mas principalmente pelos resultados que o sétimo batalhão trouxeram nesses dias. Nós, de três índices, que a gente é medido, nós conseguimos reduzir dois só nesses primeiros 30 dias. E, com certeza, até o final do ano nós vamos atingir nossas metas. Entregou placas da data festiva e foi visível sua satisfação. Então, um feliz aniversário ao batalhão e desejamos muitos anos de bom serviço na preservação da ordem pública. E, com certeza, até o final do ano nós vamos atingir nossas metas. E, com certeza, até o final do ano nós vamos atingir nossas metas. Parabéns ao batalhão de São Gonçalo e também parabéns ao coronel Salema, que, em um mês no comando, apreendeu mais de 400 veículos, deu altos sacodes no tráfego, um belo trabalho. Que o Chumbo Grosso vai ficando por aqui. Semana que vem a gente se encontra, mas antes de ir embora eu quero apresentar para você a música mais pedida aqui no Chumbo Grosso. Chora, vagabundo! Tchau! Chora! Chora, vagabundo! Chora! Chora, vagabundo! Chora! Chora, vagabundo! Meu de palinho, cabidão! Chora, vagabundo! Chora! Chora, vagabundo! Chora! Chora, vagabundo! Chora! Chora! Chumbo Grosso. O seu programa policial.